Aí não é pra roubar e jogar no YouTube, hein? Você fala isso aí, eles roubam, já live. Não queremos prêmios no YouTube, isso é da hora, certo? Por favor, não fala. Ei, ei. Não quero nem mais saber de mim. Rasco minha calça, minha peita, eu fiquei típico. Pode jogar tudo, mas em meu treino eu fiquei, eu fiquei pela mão de Jorah. De espírito, eu fiquei pela mão de Jorah. Pela mão de Jorah. Eu fiquei pela mão de Jorah. Eu fiquei pela mão de Jorah. Sem nada. Eu fiquei pela mão de Jorah. E ela pela de mim. Não quero essa faca e drivinha. Onde se arrumou esse kit? Ela joga no Drotovic. Pela vida em treino, estou correndo tipo Sonic. Mano, eu tô a milhão, você piscou e eu já parei. Meu Civic raspando na parede, toca o Drift. De estilo nessa city, tô rodando mais do pro revir. O que cê fez com a minha peça? É a Luívia. Enquanto as folga até nós põe, watch my salary. Tive inglês ou cana e bola, mas sabe o que é foda. Não tem mais gosto de Jorah. Reparo que meu membro tá cheio de Jorah. Descobriu quanto eu gastei. Deixo o recado em cima da mesa, peguei toda a sua. Sou quase que vem, fico com todas as minhas coisas. Foco a rumo, mas não pego aquele feliz que eu cumpri. Que eu passo agora. Me deixo na área de Jorah. Não vou nessa vida na fora. É sorte que você é gostosa. Que eu passo agora, cara. Que sabe que eu acabe a bola pelada de Jorah. Que é rosada e mais Jorah. Que é beleza de Jorah. Que é morada de Jorah. Que é morada de Jorah. Que eu morar de Jorah. Quando eu cheguei, tá te confesso, eu tava ruim. Ela disse que não queria nem mais saber de mim. Mas tu me engança a minha peita, eu fiquei timo. Zé Luque. Que eu piquei pelada de Jorah. Sempre nu. Sempre nu. Fiquei pelada de Jorah. O que é isso? O que é isso?